Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu confesso que não iria usar da palavra não tivesse ouvido a intervenção do Partido Socialista. E o que ouvimos aqui hoje foi o Estado de Salvador. Salvação disto, salvação daquilo, salvação daquilo outro. E ignora despedimentos, insolvências. Este é o discurso, é a narrativa do Partido Socialista. E o Partido Socialista vem dizer uma coisa. É que a direita vem dizer que é mais Estado, mais Estado, mais Estado. Ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado não leu a iniciativa do CDS. É menos impostos. É menos impostos. E se neste momento as empresas precisam do Estado e do apoio do Estado, é numa altura excepcional. É num período excepcional. Os senhores até ignoram esse período excepcional. E portanto, aquilo que é o pagamento e os pagamentos por conta, os pagamentos especiais em sede IRS e de IRC para este ano, para o ano 2020, é absolutamente abusivo por parte deste Governo Socialista. Muito obrigado.